Misericórdia, gente. Olha isso aqui. Cara, por que tanta topoar? Não é muita, amor. Não é muita. O que é isso aí? Aquelas organizadoras que eu comprei. Mas aí eu tinha esquecido do corto-talher, que eu acho que eu vou pôr aqui. E aí aqui eu pôr os alimentos. Ela comprou mais essas três. É. E mais essa aqui, que eu tava com uma ideia, acho que ainda dá. Bela, pra que tanta topoar? Bom, se eu te falar que a hora que você for procurar, você não tem? A hora que você precisa, você não tem? É sério? Porque isso aqui nunca é demais. Sempre soma uma tampa, aí quando você acha a tampa, não tem, entendeu? Então isso nunca é demais. Principalmente isso aqui. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso. Essas pequenininhas são as melhores. Quando sobra um pouquinho de arroz, um pouquinho de refogado, você guarda aqui, põe na jadeira pra você comer na janta, entendeu? Só que antes de eu guardar, eu vou ter que lavar tudo. Eu só tô medindo pra ver do jeito que eu vou pôr. Não vai caber no armário. Aqui tem quatro. Nós vamos ter que comprar uma casa nova, só pra topoar. Aqui tem quatro gavetão. Cabe muita, muita topoar. Tchau.